Speedo It's going out Jack Ville Neuco It's going out David Kupak It's going out Jason Bapak He's going out Mal應 It's going out Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Escultar ele. Button. Fernando Alonso. Ele tem acabado o tempo mais rápido para o primeiro sector. Fernando Alonso. Ele tem acabado o tempo mais rápido para o segundo sector. Ele tem acabado. 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 Albers! Albers! Schmacher! Tornando! Yuji Ide! Alonso! Tornando! Alonso! Tornando! Tornando no primeiro sector! 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 Outro disponível! Escort! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mark Webber Eichfeldt Fernando Russo Schumacher Schumacher Vito Antonio Liuzzi Fernando Alonso Schumacher Tchau, tchau.